Eu havia falado no começo da reunião que o item de número 19 seria deliberado agora, mas como o representante não está presente, vamos seguir para o item de número 31. O item de número 31, destacado do bloco, se refere ao pedido de reconsideração interposto pela Eletro-Sul Centrais Elétricas em face da resolução autorizativa número 6.688 de 2017, que autorizou a recorrente a realizar reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade, assim como estabeleceu o correspondente valor das parcelas da RAP a preços de junho de 2017. O diretor relatou André Pepitoni e para este item há um pedido de sustentação oral. Na 39ª reunião pública ordinária, que ocorreu em 17 de outubro, a diretoria colegiada da ANEL decidiu unanimemente autorizar a Eletro-Sul a implantar reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu o correspondente valor das parcelas de receita anual permitida à RAP. A decisão foi consubstanciada na resolução autorizativa 6.688 de 17 de outubro de 2017. Inconformada, a Eletro-Sul protocolizou o pedido de reconsideração, no qual solicitou a revisão dos investimentos requeridos para implantar os reforços com um pedido adicional de R$ 2,1 milhões e a consequente revisão dos cálculos. E, em 6 de novembro de 2017, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. A Superintendência de Concessões, Permissão e Autorização de Transmissão e Distribuição, a SCT, mediante a nota técnica 440, de 5 de julho de 2018, analisou os argumentos apresentados pela transmissora no pedido de reconsideração ao relatório. É uma sustentação oral que será feita pelo senhor Rafael Takazaki Carvalho, representante da Eletro-Sul. Boa tarde a todos. Agradeço pela Eletro-Sul a oportunidade que vocês estão nos dando para fazer essa sustentação. Peço desculpas se eu vou ser um pouco rápido em alguns slides, porque são algumas divergências, então vou tentar não passar dos dez minutos ou não muito. Antes de discutir o tema, vou trazer um ponto histórico, porque ele é bastante interessante. Essa ampliação não deriva de uma condição natural, onde a substração está planejada para aquele reforço e se amplia. Na verdade, houve a caducidade de uma concessão e, na condição que se colocava naquele momento de risco iminente de corte de carga em regime normal, a EP nos solicitou soluções, assim como o Praceno. O problema lá, no caso, era a região do Vale dos Vinhedos e aquela região serrana do Rio Grande do Sul. E, ainda que a substração tivesse sido planejada para dois transformadores, a gente encontrou uma solução diferenciada para colocar um terceiro transformador. Vocês vão ver bem por que ela é diferenciada. Mas, desde o início, a gente sempre colocou para todos os envolvidos, inclusive para a ANEL, a nossa preocupação sobre a viabilidade e sobre uma ótica global. Porque a viabilidade física, para a gente, na engenharia, quase sempre, pelo menos, é possível se recomendar a obra. Mas a questão financeira sempre tem que estar levada em consideração. Além disso, a gente entregou as nossas documentações em outubro de 2016 e a resolução foi só em outubro de 2017. Então, teve bastante tempo para se discutir todos os itens ou dúvidas pertinentes. O primeiro destaque que eu coloco, nessas discussões com a EP e ONS, na época que a EP e ONS fizeram uma nota técnica de recomendação dessa obra, eles também concordaram com a posição da Eleta do Sul, que era uma obra diferenciada. A EP fez uma inspeção na substituição junto com a gente, colocou que o nosso pleito era razoável. E esse, sim, é um ponto que eu quero destacar bastante, até porque se conceitua muito aqui na diretoria da ANEL um ponto que, na prática, o que está escrito no PRO-RETE é outro. O que é que se discute muito sobre como se tratar diferenças autorizadas e que o momento correto, às vezes, é se tratar em revisão tarifária. Só que agora, em maio, quando o PRO-RETE foi aprovado, até em descuidância a nós da BRAT, foi incluído um item, que é o número 68, que coloca as características técnicas assumidas para os reforços e melhorias nos processos de autorização, deverão ser respeitados. Então, se o quantitativo, ou até mesmo o item, não foi autorizado, ele não vai ser tratado. Esse é o que está posto. Antes mesmo de ter posto isso, a gente entende que é difícil tratar essas questões em âmbito de revisão tarifária pela quantidade de itens e pressa. A gente já teve em duas concessões nossas negativas da SGT, com toda a argumentação técnica e fotos, afastando a discussão técnica porque isso tinha que ser tratado em fase de autorização. Então, na prática, não existe essa discussão em revisão tarifária. E agora, teoricamente, também parece que está sendo afastado. Quando eu falo que a subestação foi planejada para isso, a gente olha ali que esse novo ponto da subestação, essa ampliação, ela se dá no outro lado da subestação. Normalmente, os transformadores são alinhados, mas esse está em um lugar onde era uma saída de linha. Aqui a gente vê as fotos. É possível ver a localização desse futuro transformador E3, que é um lugar que não era apropriado, nunca foi pensado para colocar. A gente vai ter que fazer um acesso novo. Isso aqui, não sei se está funcionando direito, mas naquela primeira foto de cima, a gente vai ter que fazer um acesso novo para que um caminhão chegue até o novo local. Como esse novo local está... Essa também é uma subestação diferenciada, porque o nível de 69 não está ali. O nível de 69 é em uma subestação da CE. Então, a gente tem que levar um cabo isolado, um cabo subterrâneo até lá, porque também não se encontrou, na época, com a viabilidade de cruzamento de linha da RGE. Então, essa foi a condição posta na época do planejamento. E aqui a gente consegue ver um arranjo, onde dá para ver ali por onde esse acesso está chegando. Não sei se vai ser possível, mas a gente tem ali um encaminhamento também de cabos subterrâneos que estão indo em direção, no caso, ali para cima, onde está localizada a subestação da CE. E a gente vê um outro corte, que nessa nova plataforma vai ficar um pouquinho abaixo da plataforma atual, porque também se verificou que não era a melhor solução de engenharia se elevar toda a estrutura, porque é onerar muito em terraplanagem, em muro de arrimo. E também a inclinação desse caminhão também ficaria bastante comprometida para ele chegar ali em cima. Então, dos nossos pleitos, um dos itens que a gente coloca, foi reconhecido realmente parte do arruamento e terraplanagem, só que tem um ponto que está em linha amarela, que é uma via de interligação entre os dois partes, o que, de fato, a gente economizou ao não trazer toda essa estrutura para cima. E, ao mesmo tempo, eu também preciso que o caminhão faça a movimentação de caiga e descaiga, porque ele não vai conseguir descer de ré naquela inclinação. Então, a gente solicita um recurso. A SCT colocou que não seria razoável nesse momento, joga para a revisão tarifária, mas tem aquele ponto que eu já coloquei. E há uma necessidade, a gente vai ter que fazer de qualquer forma. E, ao longo do processo, esse foi um dos documentos, a gente vem buscando se aprimorar e entregar cada vez mais informação para a SCT. A gente entregou todas as curvas de nível ali, por cada trecho de volume de terraplanagem, então não faltavam informações. Pode ter ainda alguma dúvida, mas teve bastante tempo para a gente esgotar essas discussões ou eles nos questionarem alguma coisa que eles não entenderam. E a gente não está nem discutindo preço unitário, a gente está discutindo só quantitativo, porque no preço unitário a gente também já está perdendo. Mas o quantitativo que a gente gostaria de tratar. Da mesma forma, nos carregadores de bateria, a gente também fez uma nota técnica só para isso, só para dizer que eles precisariam ser trocados em função que tinha uma carga adicional, a substituição foi planejada por uma entrada de linha, agora estava recebendo um transformador e os níveis de tensão associados. Também foi informado que não se verificou a necessidade, mas na nota técnica a gente explicou com todos os níveis de detalhe possíveis, até colocamos a foto ali do dado de placa que o carregador de baterias é de 65 amperes, a gente precisava de quase 100. Então, se tivesse alguma dúvida, também poderia ser tratada. Outro item é a questão do cabo subterrâneo. O cabo subterrâneo, como está ali, a gente precisa interligar os dois pátios e, para fazer isso, a gente identificou algumas necessidades que não foram reconhecidas pela ANEL. Uma das necessidades é você cavar um canal de interligação, que, como ele é subterrâneo, ele naturalmente vai estar embaixo da terra. Então, ele precisa ter uma via onde vai se deitar um leito onde esses cabos vão ser lançados. Mas a ANEL entendeu que dentro da nossa documentação ele não estava registrado, ou ele estaria na obra de infraestrutura da via, ou estaria na proposta da Prismian, que, como esse cabo não está no banco de preços, a gente teve que buscar uma proposta para mostrar um preço associado. Mas ela reconheceu que tinha 2.100 metros de cabo que teriam que ser feitos. Então, aqui a gente vê que a gente identificou na nossa planilha a necessidade de fazer uma obra além do cabo, uma via de interligação, que estava fora do escopo obras civis, no caso, fora do escopo da proposta da Prismian. E, dentro do desenho, era possível verificar que existe uma área de terraplanagem para fazer o acesso, e uma outra área mais próxima da subestação onde ficariam os cabos. depois, até reavaliando, eu percebi que a gente até foi econômico, a gente não colocou uma série de outros requisitos como britagem para fazer o leito, recuperação do terreno, mas jogo é jogo. Então, a gente não solicitou paciência, mas o canal de interligação a gente tinha solicitado. Olhando em detalhe, a gente coloca ali os cabos com diferença de 2 metros, a gente, na verdade, definiu uma área de escavação ali só, que envolvia um pouco mais aos lados e um pouco mais de profundidade para fazer a escavação. De fato, talvez não tivesse totalmente explícito esse item, mas a informação estava ali e a necessidade era evidente, então, a ANEL também poderia ter nos questionado antes de nos negar completamente o item. Nesse caso, que foi acatado parcialmente também com relação ao cabo subterrâneo, o que acontece? Quando a gente não tem um item no banco de preços, a gente traz um item nosso ou de alguma proposta de fabricante, é esperado que se tenha sido o mesmo tratamento de todos os outros itens do banco de preços, ou seja, sobre eles incidem todos os custos adicionais para que seja implantado. Canteiro de obras, administração local, engenharia, eventuais, custos indiretos, que são percentuais do custo direto da obra. No entanto, a ANEL entendeu que esses itens já estavam contemplados dentro da proposta da Primes, à exceção dos custos socioambientais e custos de comissionamento. Olhando a proposta da Prisma, é muito claro que ela fala de desmobilização e imobilização, que eu entendo dentro dos conceitos aqui como canteiro de obras, dos conceitos que estão na nota técnica lá do banco de preços da homologatória de 2009, nota técnica que embasou nesse processo. Mas, e além disso, está no escopo projeto executivo, que também é um dos itens de projeto, mas ele não é o único item de projeto. Para eu poder contratar, eu tenho que fazer um projeto básico ou uma especificação técnica, que eu vou fiscalizar o projeto, vou inspecionar aquilo que vai ser fornecido. Eu também tenho eventuais, porque, bem ou mal, todo projeto, todo item autorizado, não se tem exatamente a precisão daquilo que vai ser feito, por isso foi caracterizado os eventuais no banco de preço. Eu preciso de alguém que pague, alguém que compre, e por isso tem custo indireto. então a gente está pedindo esse reconhecimento também. E, por fim, um outro item é que essa obra já nasceu atravessada. É muito claro que, para eu começar a fazer a obra, eu já tenho que fazer um acesso. Então é natural que eu tenha um prazo mais dilatado. E os prazos típicos de autorização são da ordem de 24 meses. O Jô é da ordem de 16, mais ou menos. Então, o que a gente entende é que poderia ser... é natural que se a obra é mais longa, eu vou ter um tempo maior de mobilização. Essa substração é de 1973, então qualquer intervenção nela é mais custosa, tem muito mais projeto. Então, na nossa opinião, há uma certa discricionalidade da NEL de poder ajustar dentro do banco de preço como ele está, percentuais em cima daquilo que se tem. Ou, eventualmente, uma correção do JOA. O fato é que, se você padroniza aquilo que não foi planejado para acontecer, dificilmente as transmissoras vão viabilizar novas expansões diferenciadas para o planejamento, porque não há viabilidade econômica para situações não planejadas. E aí você tem que ter algum tipo de equilíbrio nesse sentido. Então, o que a gente está pedindo, tendo em vista que a gente já abordou os pontos que a gente abordou aqui, diversos esclarecimentos justificativas técnicas que a gente já tem no processo, que a situação é uma solução não convencional, a subseção não foi planejada para isso, que o planejamento recomendou e conhecia essa situação. E, por fim, que a obra já está autorizada mesmo e a gente não está pedindo expansão de prazo nem nada, então há tempo de discutir, que o assunto seja, que o julgamento do recurso seja retirado de pauta e a gente possa discutir mais adequadamente com a área técnica. Seria isso. Obrigado. Obrigado. Agora sim, Procuradoria. Procuradoria opina pela preenunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. No pedido de reconsideração, a Eletroçu argumentou não terem sido incluídos na autorização os quantitativos de terraplanagem e arruamento necessário para implementar a via de interligação entre a nova plataforma necessária para instalar o terceiro transformador e a via existente na subestação Farroupilha, o que argumentou em sua sustentação representante da empresa e muito bem qualificou. Então, alegou que a via seria necessária para movimentar o cavalo do caminhão transportador transformador e para as equipes de manutenção acessar o pátio existente. A SCT informou na nota técnica 440 de 2018 que não seria possível atestar nesse momento com base nas estimativas da recorrente a necessidade de via de interligação razão pela qual a receita estabelecida para reforço é provisória até a revisão da tarifa periódica subsequente a entrar em operação do reforço momento no qual os investimentos eficientes e prudentes serão reavaliados com efeito retroativo. Quanto à utilização da via para manutenção a superintendência esclareceu que encontra-se autorizada a implantação de nova via de acesso e que a concessionária poderia implantar por conta própria outros recursos que julguem facilitar a manutenção das instalações porém sem custo adicional ao usuário. Quanto ao pedido para adquirir outro transformador de serviços auxiliares a unidade organizacional manifestou a razoabilidade do pleito por julgar que em razão do aumento de carga após a implantação do terceiro transformador com autor e como autorizado pela resolução autorizativa 6680 de 2017 seria necessário substituir o transformador de serviço auxiliar existente por uma unidade de 300 KVA inclusive com redundância para manutenções e eventuais problemas técnicos a SCT recomendou não fosse provido o pedido para substituir os carregadores de bateria associados ao terceiro transformador por considerar que não foi possível identificar a necessidade de troca de tais equipamentos relativamente a instalação de cabo subterrâneo isolado para conexão do secundário do transformador 230 69 KV do setor de 69 KV da subestação a Eletro-Sul solicitou fossem incluídas na autorização as obras civis associadas bem como os percentuais associados ao canteiro de obras de engenharia e comissionamento quanto a tais pedidos a superintendência após analisar os descritivos das obras informou não ser possível identificar quais seriam as tais obras civis associadas além da escavação e do soterramento do cabo que já estariam inclusas nos serviços de terraplanagem autorizados a SCT entretanto reconheceu que os valores de aquisição dos cabos não se encontram incluídos todos os custos indiretos razão pela qual recomendou a inclusão no investimento autorizado dos custos de comissionamento e os socioambientais no que se refere aos investimentos relativos ao modo de conexão incompleto do secundário de transformador ao ponto de enterramento dos cabos a unidade organizacional esclareceu que não foram incluídos equipamentos exclusivos para os cabos isolados por entender já estarem incluídos no preço estimado de aquisição informada pela transmissora no que diz respeito ao pedido de revisão dos percentuais de canteiro de obra administração local administração central engenharia de reforma proporcional ao tempo autorizado para a obra e entrega dos reforços frente ao tempo típico supostamente previsto pelo banco de preços a SCT esclareceu que o prazo máximo de execução superior ao prazo médio foi solicitado pela própria recorrente cabendo a ela gerenciar as obras da forma que considerar mais eficiente a superintendência informou ainda que nos termos do decreto 2655 de 98 a parcela da RAP para reforço nas instalações de transmissão é calculada a partir do banco de preços de referência NEO que por sua vez não considera ou utiliza prazos médios ou tipos de implantação mas apenas custos e quantitativos médios e acerca do pedido de revisão da vida útil atribuído ao módulo de adequação do modo geral para implantação do terceiro transformador de 45 para 31 anos a SCT identificou que de fato a vida útil utilizada para o módulo não estava adequada à metodologia do banco de preços razão pela qual recomendou fosse alterada para 30 anos dessa forma julga-se que as recomendações da SCT merecem ser acolhidas pelo fundamento apresentado na nota técnica 440 de 2018 razão pela qual na tabela 1 são apresentados valores de RAPS fixados antes e os que devem ser estipulados após o pedido de reconsideração interposto pelo Eletro-Sul deve-se deve-se por fim indeferir o pedido de que o prazo para entrar em operação comercial do reforço autorizado pela resolução 6688-2017 seja contado apenas a partir da data da ciência da decisão quanto ao pedido de reconsideração a transmissora tem conhecimento de que no regime jurídico do serviço público de transmissão de energia elétrica a receita estabelecida para reforço provisória até a revisão periódica subsequente a entrada em operação dos reforços momento no qual os investimentos eficientes e prudentes serão avaliados inclusive com efeitos atuativos dessa forma não há vinculação entre os debates relativos aos investimentos e o prazo haja vista que esse é determinado pelo planejamento setorial de forma cogente bom com apoio nessa fundamentação e no disposto do processo 48500-004471-2016 de 58 voto por conhecido o pedido de reconsideração interposto pelo Eletro-Sul em face da resolução autorizativa 6688-17 de outubro de 17 no mérito de dar imparcial provimento para alterar o valor da parcela adicional de receita anual permitida de 2.502.000 para 2.582.000 a preços de junho de 2017 ao voto em discussão de acordo com a sustentação oral do representante da Eletro-Sul eu queria destacar que me chamou atenção o arranjo heterodoxo que ficará na instalação de transmissão lá no caso subestação farroupilha na ampliação que está sendo proposta lá da instalação do terceiro transformador percebe-se nitidamente um arranjo a meu ver completamente desfavorável sobre a perspectiva de segurança da instalação sobre a perspectiva de custo de implantação presente e principalmente o custo de implantação o custo de manutenção futuro ou seja você vai ter e aí eu aproveito que a área técnica está aqui a SCT se de fato nós temos que caminhar para essa solução porque na minha opinião nós temos uma instalação que tem ela é de 1973 na medida do possível com as ampliações e reforços nós tendemos claro ir para uma solução que seja normatizada padronizada porque isso reduz custo futuro e além de reduzir os riscos que eu coloquei então doutor Ivo se nós teríamos uma outra opção diferente dessa porque de fato essa opção ela na minha avaliação ela não é adequada por favor boa tarde senhores diretores de fato é uma solução não natural aí do processo mas essa solução foi a decisão de planejamento e foi analisada sobre essa expectativa e perspectiva então nessa etapa do processo o que a gente está fazendo é simplesmente a partir de um plano determinativo de expansão que analisou justamente essa característica frente a outros investimentos fazendo a autorização do reforço então essa análise ela já foi realizada quando a elaboração do plano de outorgas do poder concedente e a decisão e a conclusão desse plano de outorgas foi que essa era a obra que atendia as condições de mínimo custo global apesar de toda essa diferenciação daquilo que se esperava de uma obra de expansão de reforço convencional não é verdade mas de fato me causou muita preocupação de implantação e principalmente futura os custos não temos nem muitas métricas não temos nem muita métrica para avaliar porque como foi falado mas bem eu de qualquer forma eu registro a minha vamos dizer assim a minha discordância com essa solução não sei eu acho que cabe eu posso discordar né e eu vou me permitir fazer um comentário eu acho que o Will foi muito mais prudente mas pelo jeito dele parece que ele discorda também ele não falou isso não eu que estou falando você pode inferir também posso inferir é com arranjo mas ele não falou isso não eu não estou querendo pôr na boca dele palavras que ele não falou mas enfim como ele falou né a gente tem que enfim aceitar a situação que é determinativo então foi estudado a nível de planejamento e esse foi o arranjo que foi encaminhado no plano de outorga não é isso agora com relação aos pontos além do que já está sendo reconhecido eu entendi então que não não sei o caso de acatar mais agora só a gente aumentar a atenção do que foi dito aqui da tribuna pelo representante da parte que no voto a gente fala olha essa questão a gente vai tratar no momento da revisão aí o agente falou olha no momento da revisão dizem que tinha que ser tratado na autorização isso é um loop que não é desejável então acho que cabe a diretoria sentar e coordenar o processo porque o momento adequado não é na autorização é no da revisão então vamos sentar com as áreas técnicas com quem está procedendo os cálculos para ajustar esse processo eu acho que isso isso também me chamou atenção porque eu eu tenho ouvido em várias oportunidades de autorizações essa mesma linha olha no momento isso é precário no momento do processo tarifário isso será então se esse momento não é o mais apropriado tem razão tem que tem que verificar para aperfeiçoar o processo ok em votação acompanha o relator eu não vou acompanhar o relator nesse voto e você vai fazer o que? é contra não posso votar contra? votar eu não voto posso ou voto desculpa a brincadeira porque tem o pleito da Eletro Sul você pode votar por acatar o pleito da Eletro Sul que é elevar o valor do investimento nesse caso eu não tenho elementos para acompanhar o voto apesar de que eu acredito que a exposição foi muito bem fundamentada na realidade o que está em discussão aqui não é então o arranjo é a questão da valoração bem então é de vista não mas é é legítimo se você evidentemente está com alguma dúvida não então eu peço vista do processo é legítimo evidente ok então com a vista do doutor Sandoval assim um pouco forçada mas é próximo item